Vem bola pro Grilo, de novo, chute cruzado, desviu, Dio! GOOOOOOOL! Veio mascando, encontrou o Dio, e esse aí ficou fácil pra ele! Extinto de matador, camisa 13, bota na rede, 1 pro Galo, 0 pro Ori. Olha a chance do Grilo, são um de cada lado, Dio! GOOOOOOOL! A gente confere de novo, o Grilo só rola, mais uma assistente do Grilo, mais um gol de Dio. O Atlântico amplia 3 a 0 pro Galo, em cima do Horizontina, no Caldeirão. Lá Dio, perna à esquerda, vem o Dio, partiu, bateu! GOOOOOOOL! Perfeita de tiro livre, tem uma chapada na bola, sem chances pro goleiro do Horizontina, que não era o Baranha. Dio, concentrado, faltando 8 e 47, Dio, bateu! GOOOOOOOL! Do Atlântico! E o Camisa 13, ele repete a batida, rasteiro, chapada no canto. Vem o Dio contra o Ramon, Dio na bola, bateu! GOOOOOOOL! 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 Do Atlântico! GOOOOOOOL! De novo o Dio, de novo pro time da casa, ele tá Dio mais, ele tá Dio mais, vem pra câmera, faz coraçãozinho. É o quarto gol do Atlântico, o segundo dele, chapando no canto, sem chances para o Ramon. Reveja, caminhando pra bola, batendo de pé. Dio contra o Bina, cobrança autorizado, Dio na canhota! GOOOOOOOL! No Abbottel do Atlântico! Dio! DiU! No tiro livre para o Galo. Botou no cantinho essa, não deu pro Bina, Dio! O futebol da equipe do Atlântico marca Quatro para o Atlântico Três para o Corinthians Na frente o Galo Ai, ele não perdoa, Guilherme Maia Eu já dizia, ele costuma bater ali, ó, chapado Ou rasteiro, ou lá em cima no alto Mas no canto direito do Galo Da etapa inicial de partida Aí o Dio, de canhota contra o Baguete Partiu o Dio Gol do Atlântico Belíssima cobrança do Dio Mandando beijo para a família O Dio bateu alto, sem chance para o Baguete Amplia a equipe do Atlântico Olha que bela cobrança Essa aí foi sem chance para o Baguete Botou lá, botou na furquilha Sem chance, lá onde a Corujinha dorme Não sei se no ginásio tem Coruja Mas tudo bem Golaço do Dio Amplia o marcador O campeão da Alistia da Boa Tabela Corrinho, Gensela e gol no fundo Bate cruzado, Dio E quem botou lá dentro foi o Dio E quem botou lá dentro foi o Dio Outro gol Agora após catarata zero Vibra muito Dio Um para o Atlântico Sandrinho Golato